O Botafogo está afim de causar ainda mais na próxima janela de transferência. O Botafogo foi um dos times, se não o melhor, que se reforçou na última janela e já está pensando na próxima. E tem informações sobre isso, Vitinho pode ser um jogador que retorne ao Botafogo ainda nessa temporada. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse forte Botafogo na próxima janela e também sobre a possibilidade de Vitinho retornar ao fogão. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte, deixa teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas. E também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, Mercado da Bola, mais vídeos de Botafogo. Então deixa teu like no vídeo para ter mais vídeos assim do Botafogo, Botafogo no Mercado, aqui no YouTube. Eu sou o Dylan, eu falo um pouquinho da possibilidade do Vitinho ser contratado novamente pelo Botafogo. Bom, primeiramente o Botafogo ontem tocou 3x0 no Ceilândia, lá em Brasília, e encaminhou a sua vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Não vejo o Botafogo como favorito ao título, nem de Copa do Brasil, nem de Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo é um time que corre por fora, já montou um bom ataque, tem um time interessante, tem um treinador interessante, tem todo um investimento. Eu acho que o Botafogo vem como favorito nos próximos anos, não vejo tanto assim esse ano, mas ele corre por fora. Não está proibido o Botafogo já ganhar nesse primeiro ano de projeto, nem de longe. Então, olha cara, abram bem o olho com o Botafogo. Não vejo como favorito, acho que existem sim, e é óbvio, trabalhos mais consolidados e mais prontos para conquistar títulos esse ano dentro do futebol brasileiro, Copa do Brasil e Brasileirão. Mas o Botafogo, que na minha opinião tem tudo para estar na próxima Libertadores, corre por fora, nos dois títulos tranquilamente. Abram o olho com o Botafogo. O jornal O Globo trouxe a informação que o Botafogo irá montar uma lista com três opções para cada posição que ele, Botafogo, julga necessário contratar. E o nome pipocou ontem, que é o do Vitinho, formado na base do clube, que está já há algum tempo no Flamengo. Alguns sites trouxeram a informação. Coluna Flá trouxe, inclusive, o aval do John Texer para a contratação do Vitinho. Já o Paparazzi e o Rubro Negro trouxeram que o Flamengo não pretende negociar o jogador, muito menos com o rival do Rio. Inclusive, seria o objetivo do Flamengo usar o Vitinho ainda, nas próximas temporadas, renovar com o Vitinho. E isso faz total sentido, porque o Vitinho não é o jogador mais amado por grande parte da torcida, já foi muito criticado, mas ele segue sendo uma opção utilizada no elenco do Flamengo. Pegando aqui um recorte de Brasileirão, que é um campeonato que dura o ano inteiro, pontos corridos, desde que Gabigol, Bruno Henrique foram contratados, e aí, obviamente, tirou muito espaço do Vitinho, o Rayasreta também, o Vitinho que tinha uma titularidade do Flamengo, com a chegada dos jogadores, ele acaba perdendo espaço natural, são os melhores jogadores do futebol brasileiro, mas mesmo desde 2019, ele vem jogando, não só em Brasileirão, mas em outras competições. Mas pegando o recorte do Brasileirão, de pontos corridos, que dura o ano inteiro, em 2019, ele fez 25 jogos, deu 5 gols e deu 3 assistências. Em 2020, fez 29 jogos, 2 gols e 3 assistências. E o ano passado, que foi bastante utilizado com o Renato, fez 31 jogos, 4 gols e 8 assistências. O Vitinho é um cara que é participativo no time do Flamengo, ele faz parte da rotação com diferentes técnicos. Não está com o maior dos espaços com o Paulo Sousa, mas tem todo um ano aí. Então, eu acho que faz sentido o Flamengo querer renovar com o Vitinho, porque é um jogador claramente importante dentro do elenco do Flamengo. Para o Botafogo, seria interessantíssimo ter um jogador como o Vitinho, tem qualidade, é um jogador que bate muito bem na bola, seria interessante ter o Vitinho. Mas eu, de fato, acho difícil, e acho que se o Flamengo fosse negociar, não seria com o rival direto do Rio de Janeiro. Acho que não é muito o perfil dessa diretoria do Flamengo que tem dificultado negócios com rivais. Não só do Rio, mas com os times que brigam com o Flamengo. E o Botafogo está vindo para brigar com o Flamengo. O Botafogo é um time que ameaça o top 3 hoje do futebol brasileiro em elenco e em competitividade, que é Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. São os times que conquistaram o título na última temporada, e o Flamengo foi o time que chegou na final da última Liberadores, na outra temporada conquistou, 2019 conquistou também. Então são os times ali que mais brigam. O Botafogo é um time que vai ameaçar isso. Então acho que faz total sentido o Flamengo não querer negociar, e acho que faz sentido também o Botafogo tentar a negociação, porque também tentar a negociação do Vitinho faz com que seja mais difícil a renovação do Vitinho com o Flamengo. E eu acho que isso também faz parte do jogo. Se o Botafogo se interessa pelo jogador, se o Botafogo gostaria de ser jogador, tem que tentar, porque na pior das hipóteses ele renova e renova para um salário bom, bom, considerando que ele poderia ganhar todas as equipes, ou que outros jogadores que o Flamengo poderia contratar. Então tu faz, teu rival tem que estar gastando também para estar brigando contigo. Então eu acho que faz sentido o Botafogo tentar a contratação do Vitinho. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Tem chance, não tem chance? Acho que chance tem, mas acho bem difícil que o Flamengo cabe negociar, até porque nem com o Japão negociou, então acho que no Brasil também não vai negociar o Vitinho. Mas comenta aqui embaixo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau.